É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsun Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aí de Genshin Impact. Cara, esse jogo que eu gosto demais, faz um tempo que eu não trago aqui no canal, é verdade, mas não parei de jogar. Pode olhar ali que eu tô realmente aí no AR já 55, tamo indo bem. E eu queria trazer pra vocês aqui a rota que eu faço aí de artefatos, galera. Bem, a rota que eu faço de artefatos, ela tá toda marcadinha aqui no mapa, com essas estrelinhas aqui. E eu sugiro a vocês fazerem isso aqui pelo menos umas 4 vezes por semana, se não conseguirem fazer todos os dias. Então, sem enrolação, vamos lá. Lembrando que eu tô fazendo gameplay aqui no PS5. Galera, eu costumo começar a minha rota de artefatos aqui pela Vila 15, cara. Aqui tem bastante coisa, tem bastante artefato. E essa rota é atualizada porque já tem os artefatos lá da montanha nevada, né, cara? Da nova região lá do Pico Gelado lá. Esqueci o nome do lugar, mas a gente vai ir lá também. Então a gente começa ali naqueles caixotes. Vem descendo aqui. Lembrando que eu só vou aí nos pontos de artefatos, tá? Tem outros pontos aqui. Mas pra otimizar o vídeo, eu vou só nos pontos de artefatos aí pra você se situar. Vamos deixar aqui. E aí, bom que vocês notam como é que é que eu faço, né, cara? Aqui pra baixo tem outras coisas, mas não tem mais artefatos. A gente pula pra esse lado aqui, olha. Eu já tô até meio acostumado, cara. Porque eu faço praticamente todos os dias essa rota aqui, né? Ela costuma demorar aí, eu estimo, em torno de 20 minutos. Vamos ver se eu vou acertar, né? A gente segue reto aqui. E se você quiser teleportar, cara, você pode. Mas como eu jogava no Play 4 e o loading era muito lento, eu preferia vir andando, né? Então eu acostumei a fazer aqui andando. Mas tem um teleporte logo ali, em cima dessa pontezinha aqui. Beleza. Vila 15 a gente já fez, ó. O teleporte que eu falei tá aqui, tá? Se você quiser vir por ali. Beleza. Agora a gente vem pra aqui, ó. Teleporte logo abaixo. Qualquer coisa você pausa o vídeo, que se eu parar muito vai ficar extremamente longo. Daqui você volta aqui, olha. Tem aqui embaixo um bando de ladrões, né? Dos bandidos ali. E você vai ter aqui vários pontos também de artefato, cara. Vários pontos de artefato. Um ali. Um ali. Aqui em essas bolsinhas, ó. Estão abertos. Deixa os camaradas aí tá brigando com eles mesmos. E vamos seguir, senão a gente não termina. Vem nas carruagenzinhas aqui, ó. Nessas carroças. Também tem, cara. Também tem. E agora nós vamos pra parte que eu costumo dizer que é a mais longa, cara. Que eu venho aqui no relevo de Juayun. Acho que é assim que se fala. E daqui eu faço já mais... Eu diria que metade ou mais aí dessa rota se bobear eu faço aqui. A gente sai daqui, vem pro lado das slimes aqui, ó. Vai lá naqueles bandidos lá, ó. Aqui a gente tem dois pontos, galera. Um aqui, ó. E o outro aqui, ó. De volta. Se você quiser teleportar de volta... Beleza. Eu... Ou pra evitar de ficar teleportando toda hora... Eu fico... Eu fico... Na corrida mesmo. As histaminas, né? Aí voltamos lá no teleporte que a gente chegou, né? E aqui nós vamos... Nessa casinha aqui tem três pontos, cara. Três pontos bem legais. Um aqui nesse caixote. Outro aqui na mesa. E outro aqui. Nessa cabanazinha aqui, nessa barraquinha, né? Segue a estrada. Só seguir a estrada reto, tá? Ali é gold. Você não precisa pegar. Se quiser pegar é 100 de gold, 200 de gold, né? Depende. Outro de gold ali. Segue reto aqui. E aqui é artefato. Nesses vasos aqui é artefato. E segue a estrada. Se quiser teleportar pro próximo teleporte, também pode, cara. Mas eu costumo ir direto mesmo, porque... Já acostumei, né? Mas você poderia ir pra aquele teleporte ali em cima, tá vendo? Na montanha. Mas eu vou andando, vou coletando os... Os sapinhos aí. Esse sapinho aqui eu coleto ele todo dia, quase. E às vezes aparece também em aquelas missões de mundo, né? Então você acaba parando, fazendo essas coisas juntos. Eu aqui, se aparecer, eu não vou fazer. Pra ficar dinâmico o vídeo. O foco aqui é rota de artefato, cara. A rota de artefato atualizada aí. 2021. Apesar de que, vindo mais regiões, a gente vai ter que atualizar ela de novo, né? Aqui, galera, nós temos artefato nessa carrocinha aqui. Nesse barril. E nesse ponto aqui embaixo. O resto é tudo itens também. Você pode pegar, mas artefato é só aqui. Como eu falei, eu não vou fazer a missão ali. Eu tô seguindo aqui exatamente pro meu ponto lá do artefato. Você segue aqui pro lado. E agora a gente tá indo pra essa região aqui, ó. Pra esse ponto aqui, tá vendo? Quando tu vê essa pedra aqui, olha. Você já sabe que tá na direção. No final, eu vou mostrar o mapa com calma pra vocês. Se eu lembrar, né? Lógico. Pra que você possa marcar aí no teu mapa. Aqui dentro, olha. É o ponto que... Esse ponto aqui. Se você conseguir entrar no jogo. Esses aqui voltam de 12 em 12 horas, cara. É importante que você observe que todos os outros ali. Ou pelo menos a maioria dos outros, né? Eles voltam de 24 em 24 horas. Mas esses daqui voltam de 12 em 12, cara. Então, se você tiver como logar de 12 em 12 horas. Vale a pena. Se também animar, né? Pra isso, né? Que é outra questão. Agora a gente vem aqui em direção a essa cabana aqui embaixo. Aqui nesse barco tem. Artefato. Ali naqueles barris ali, olha. Também tem artefato. Aí a gente vai lá naquela casinha. Cara, essa área é muito demorada, né? Cara, é muito lugar pra ir. Mas eu prefiro fazer assim. Correndo do que teleportando pra um lado, pro outro. Pra mim, acaba sendo com menos sentido, né? Então, acaba não sendo tão interessante. Aqui, olha. Esse cachotezinho. Aí você segue a estrada aqui, a praia, na verdade, né? E vai até a parte que tu vai encontrar um tatu, daqueles tatu bola doido lá. E lá vai tá o outro ponto, cara. Olha lá ele lá, ó. Aquele tatuzinho lá. Vai tá aqui nessa carrocinha aqui. Tamo quase terminando essa parte aqui. Agora eu vou pegar um que eu não pego todo dia, cara. Porque ele é meio fora dessa rota aqui. É um pouquinho ruim de pegar. Tem que subir aqui, ó. É, tô sem estamina, eu não vou subir, né? Vamos botar um elevador. Será que vai? Tá agarrado. Show, já recuperou um pouquinho, já dá pra subir. Esse daqui você sobe aqui, olha. É lá pra cima, cara. Lá pra cima. Nós vamos direcionar ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês no mapa. É esse aqui, ó. Tá vendo? Lá pra cima. Se eu não cair, vai ficar mais fácil, né? É só você mirar naquele tronco ali, olha. Aquele tronco torcido ali, né? Mirando nele, você sabe que é só subir aquela ruazinha ali, olha. Aquela entradinha, né? Não é ruazinha não, né? É gramado, né? Uma rua com grama. Esse daqui, cara, se você não animar a pegar todo dia, não faz tanta diferença, né? É um pontinho só. E tal. Mas, eu pego ele todo dia também. Toda vez que eu faço essa rota, eu pego, né? Então, aqui já foi. A gente vem pra esse ponto aqui, ó. Perto da montanha Aozang, aqui embaixo. Cara, já estamos chegando em 10 minutos de vídeo. Meu Deus. Aqui na montanha... Embaixo da montanha Aozang, né? A montanha lá em cima. Você vai vir nessa casa, logo em frente aqui. Tem aqui no cantinho. E tem aqui também. Aí você volta um pouquinho aqui, sobe aquela estradinha e passa naquele beco ali, olha. Vamos nessa. Vai encontrar logo aqui na frente outro bando de ladrões. E ali dentro tem mais artefato. Mas é só ali dentro, tá? Não tem mais aqui fora. Se eu esquecer algum, galera, que vocês também fazem, deixa aí nos comentários. Porque eu vou adicionando. O outro, você vem aqui na montanha Aozang mesmo. Agora em cima da montanha Aozang. E vai voar de frente mesmo aqui, ó. Vai voar de frente até aquela casinha ali embaixo, ó. Do jeito que você saiu, você já pula aqui e vem nessa casinha aqui, ó. Aqui tem bastante, aqui é legal. Desceu aqui. Pegou ali e aqui, ó. Eu também continuo aqui nessa direção. Vou lá na direção daquele pico ali, ó. O último da esquerda, tá? É o último lá embaixo. Perto da árvore, tá vendo? Tentando situar vocês o melhor possível. Então, qualquer coisa, vai seguindo o vídeo aí. Que você consegue também, cara. Aí você vai contornar ela aqui atrás, tá vendo? Tem uma... Um chãozinho ali de madeira. Um guarda-solzinho. Naquele jarrinho vermelho ali, ó. Vamos nele lá. Beleza. Aqui foi. Então, aqui já foi. Aqui já foi. Nós vamos aqui pro vale Tianqiu. Aqui é outro ponto, cara. Que muitas vezes, é... Quando eu tô com muita pressa, eu acabo não vindo. Porque... Porque é um pouquinho longe, né? Na verdade... Acaba sendo um pouquinho longe. Mas... É naquelas casinhas quebradas ali, tá vendo? Você sobe a estradinha aqui pela esquerda. Tem aqui umas casinhas quebradas. São três pontos. Um aqui. O outro você segue reto ali, ó. E o outro embaixo daquela árvore. Um tá aqui, ó. E o outro aqui embaixo. Beleza. Próximo ponto aqui embaixo, cara. Olha só. Você vai lá pro final do mapa, perto da piscina de King Shu. E vem aqui nessa montanha. Também só descer aqui, ó. Tem a arvorezinha ali. Fácil. Tá ali embaixo, aquela tendazinha ali, olha. Esse ponto aqui também é um ponto que só tem um, cara. Então, assim... Se não animar... Não vem. É só nesse aqui, ó. O resto é tudo trigo. E outras coisinhas, né? Acabei pegando tudo. Porque eu não vou voltar aqui, não. Agora a gente vem pra... Pra rota aqui do meio, né? Que eu começo a fazer lá no portal de pedra. Aqui no portal de pedra, a gente tem dois locais pra visitar. Ou melhor, três, né? Dois locais, eu digo que é importante você fazer. O terceiro, se você estiver animado, você vai. É um pouquinho mais distante. Mas vamos lá. O primeiro é aqui perto desse senhorzinho aqui que vem de chá. É até meio ruim de pegar, porque às vezes fala com o senhorzinho ali e complica. Você vem na direção da montanha de volta aqui, ó. E você vai achar um mecanismo de vento aqui, ó. Você pode acionar ele com vários personagens, né? Eu vou aqui de albedo mesmo. Sobe aqui no vento. E vai reto. Atrás desse montezinho aqui vai ter uma casinha. Com os rabanetes plantados. E perto dos rabanetes, você vai ter também um artefato, cara. Um ponto de artefato. Aqui na mesinha, tá vendo? Cuidado pra não sentar nesse banco aqui. Eu só mexo em sentar no banco. E aí você pode seguir lá naquela montanha lá em cima. Tem mais um ponto. Eu vou mostrar pra vocês. Mas é aquele pontinho que... Você que vai calcular aí da sua necessidade de ir buscar, né? Porque é longe, cara. É longe. E talvez seja o que eu menos pego. Pra ser bem franco. Porque eu considero bem longe. O Albedo talvez ajude um pouquinho, né? Vamos botar elevador. Quem disse que o elevador não tinha utilidade, né? Vamos lá, Albedo. Ah, é inútil mesmo esse elevador. Terceiro que eu disse. Subiu aqui. Só seguir pra cá. Então, assim, importante que vocês marquem no mapa. Vai a primeira vez, né? Encontre o local. Para certinho no local. E marca. Direitinho. Da forma que você preferir. Eu marquei com a estrela, mas tem gente que marca com trevo. Entre outros aí. Show. Agora vamos pra ilhota de rua aqui, ó. Daqui nós vamos pegar mais alguns pontos, cara. Tem aqui mais alguns pontos bem interessantes. Aqui eu pego, não é bem o artefato, né? Aqui é um equipamento. Você vai pegar uma espadinha, alguma coisa assim, ó. Um livro, oi. E eu sigo pela ponte ali. Mas eu pego aquele equipamento ali. Eu acho que o equipamento volta de 12 em 12 horas. Não posso garantir. Aqui é gold. E ali na frente. Naquela casinha. A gente tem dois pontos de artefato, cara. Pena não ter um teleporte aqui, né? Que aí eu nem pegaria... É... Aquele equipamentozinho ali. Mas acaba ajudando também, né? Um é aqui. O outro é aqui. E aí você segue a estrada mais um pouco. E o outro tá lá naquele deck ali embaixo, né? Naquela... Naquele deck de madeira ali. Ah, tá. Ô, Albedo, me ajuda. Então vamos de vent, minha cara. Albedo não tá querendo ajudar. Vamos de vent. É lá naquele último caixote lá atrás, ó. Cara, o vídeo tá ficando mais longo do que eu esperava. Beleza. Agora a gente vai sair daqui e vai pra costa de Yangozang. Acho que é isso aí. Aqui também só tem um ponto. Mas é bem tranquilo de pegar. Bem de boa mesmo. Você vai virar pra direção da casinha. E vai naquela cabana lá embaixo, olha. Ali vai ter mais um ponto... De artefato. E aí? Vamos lá. Se eu não me engano é o da direita ali, olha. Exato. Eu sempre pego os dois, apesar de não vir nada importante. Mas eu pego. Subindo aqui agora em Salter High. Aqui é um dos pontos mais importantes, cara. De você pegar igual aquele outro de 12 horas que eu falei. Lá naquela parte da rota maior. Aqui também é bem legal. Eu vou botar a Mona porque ela acaba ajudando bastante aqui. Ela chega mais rápido ali. Eu devia de estar na equipe, mas acabei não deixando ela. Mas dá pra ir sem, tá? É só porque... Pra tentar acelerar um pouquinho aqui, olha. Você vai naquela cabaninha ali. Aqui é tudo artefato, cara. Tudo. Beleza. Aqui é tudo artefato. Agora a gente vai pra essa montanha nevada aqui. Você vai vir aqui nesse ponto. E aqui nós temos dois pontos e são os dois últimos, ok? Dois pontos que eu considero importantíssimos de você ir. Um é só seguir aqui, ó. De frente naquele buraco ali, olha. É bem de boa mesmo. Você vai descer aqui, ó. Cuidado com aquele gelo ali que ele vai cair na tua cabeça. Caiu. E esses aqui. Três pontos no mesmo lugar, tá vendo? Vale muito a pena esses do pico nevado aqui, né? E o outro logo aqui embaixo. Que você simplesmente vai virar aqui pra trás. Entrar aqui também nessa caverna. Virar aqui à direita. No PS5 tá dando uma renderizada lenta, hein, cara? Olha só, hein? Otimiza isso aí mesmo. E aqui nós temos quatro pontos, cara. Que fundamental que você pegue. E a gente terminou, galera. A nossa rota aí de artefatos, né? Como eu prometi, eu vou mostrar pra vocês um por um aqui com calma. Enquanto isso, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like aí, que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, cara. Vamos lá, ó. Aqui são os três pontos da Vila Quincy. Eu peguei aqueles... São, na verdade, mais de três, né? Um aqui em cima, outro mais aqui assim. E outro lá embaixo. Depois você pula pra montanha do lado e vem pra cá. Aqui embaixo, perto daquele bando de ladrões, tá aqui. Mais pra baixo um pouquinho. Foi aqui que eu saí, fui lá. Tinha esses lá e uns passamos. Viemos pra aqui. Pegamos três pontos. Pegamos um aqui no meio. Viemos aqui. Chegamos até a beirada da praia. Viemos lá no cantinho. Pegamos esse aqui, que tá lá perto da doca. Veio pra cá. Pegamos o do... Perto aqui do... Do Tatu. Subimos a montanha e pegamos lá em cima. Depois viemos aqui pro Vale Changhu. Pegamos aqui em cima. Changhu. Changhu, sei lá. Viemos aqui embaixo. Pegamos aqui. Lá no meio. No portal de pedra. Aqui. Depois subimos no vento. Pegamos aqui. Fomos lá em cima buscar aquele longe pra caramba. Aqui na ilhota nós pegamos o equipamento. Descemos, pegamos aqui os dois. Depois viemos aqui. Pegamos no albergue. Aquele lá do canto. Depois, aqui embaixo, na costa Iagozanguang, sei lá. Subimos aqui em Salterra e pegamos também. Depois, esses dois pontos aqui. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no Cate de São Miguel, inscreve aqui de paraquedas. Cara, já se inscreve. É gratuito. E eu fico feliz demais com a sua presença. Se curtiu, deixa o like. E vamos nessa. Simbora. Valeu por tudo. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera.